A morte do cantor Pedro Henrique vem tendo uma repercussão nacional e internacional. Algo que jamais vista no Brasil, o cantor com a carreira precoce, que morreu cantando, o cantor Pedro Henrique, uma profecia que está viralizando, que vem mexendo com a opinião pública. Uma questão muito importante que está sendo levantada é o nascimento prematuro da sua filha. Provavelmente, Deus permitiu o nascimento dela antes da hora para cumprir a promessa que foi feita ao cantor gospel Pedro Henrique. Venha comigo, porque o assunto é sério. Shalom, povo do Brasil, povo do mundo. De cara, deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Só um instante, algo que está repercutindo bastante. Essa profecia aqui... Segura aqui um instantinho, deixa eu te dar um bem-vindo, você que está chegando comigo. Shalom, que haja paz sobre a sua casa, que haja paz sobre a sua família, que haja paz no Brasil, que haja paz em Jerusalém, que haja paz em Israel. Espero que esteja tudo perfeitamente bem com você. O assunto relacionado à morte do cantor gospel Pedro Henrique ainda vem repercutindo e eu acredito que ainda vai repercutir muito. Para quem pergunta do meu óculos, eu deixei ele aqui. Está dando para fazer matéria, vamos fazendo. Bom, o cantor Pedro Henrique, recentemente, recebeu em seus braços, no seio da sua família, é claro, o nascimento precoce da sua filha, Zoe, que nasceu no dia 19 de outubro. Olha que curioso, né? Olha os mistérios de Deus como que é, de verdade. E era o sonho dele, todo mundo sabe, já é viral, de ter sido pai. Mas o mais interessante é essa coincidência. Claro, a filha nasce precoce, ou seja, a filha nasce prematura. E dois meses depois, quase dois meses depois, um mês e alguns dias, ele veio a falecer. Uma pergunta que muita gente está fazendo. Será que Deus permitiu a filha nascer de forma prematura, só para cumprir as promessas que Deus havia feito a ele? Aliás, era um sonho que ele tinha de ser pai. Mas não é só isso. Já peço a você para comentar, mas aliás, deixa eu pedir a você que está chegando por aqui. Muito obrigado, recebendo aqui mais de dois mil novos inscritos no canal. A última matéria que vai subir o card aqui, que eu falo, trago um detalhe sobre a morte, como que foi, e o que muita gente não percebeu. Eu comento, vai subir o card aí. Depois desse vídeo, você vai lá. Será um vídeo muito rápido, mas muito esclarecedor. A profecia, são várias profecias que estão viralizando nas redes sociais. Mas há uma profecia que ele chora muito. É um evento em que a missionária, hoje acho que é a pastora já, Camila Barros. Missionária Camila Barros, ministra para ele. E o interessante é, coloca já na tela, vamos direto. Enquanto isso, você deixa o teu like, compartilha, comenta. Joga esse vídeo para o grupo de igreja, grupo de irmãos, grupo da família. O seu comentário sempre é importante aqui, tá? Dentro do que nós estamos tratando aqui, qual é a sua opinião? E aí, você acredita que Deus permitiu a filha nascer prematura para ele ter o prazer de sentir a promessa e cumprir na vida dele? Agora, analise essa profecia e comenta aqui, tá? Vamos lá? Solta aí. Vamos acompanhar aqui. Se você já viu, vamos analisar junto. Quem não viu, compartilha, tá? É muito importante. Vamos lá. O que é que ele tem de diferente? Meu Deus! Aleluia! Glória a Deus! Ele está bem. Glória a Deus! Meu Deus! E o Senhor vai amplificar isso, mas de uma maneira distinta, compreenda. Vai ter muita gente, enquanto você canta, não reproduzindo esta palavra, mas dizendo assim, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E a pergunta é, o que é que ele tem? O que é isso? Porque é algo que não pode ser explicado pelos naturais. Só se preocupe em manter almas nas suas vestes. Aleluia! E nunca vai faltar o olho sobre a sua cabeça. Aleluia! E o Senhor vai fazer algo novo. Olha aí. Até aqui o Senhor fez algo que você pediu. Até aqui o Senhor veio vindo contigo de acordo com a tua súplica, teu louco. Até aqui o Senhor veio contigo, porque não ouviu a tu dizer, Senhor, eu saí da casa dos meus pais. Meu Deus! Muito forte. Olha aí. Olha aí, o caminho novo. Meu Deus! Meu Deus! Branca alva que passa a petalama, mas você contamina. guarda-te até de ti mesmo porque por estes dias o Senhor te transiciona no mundo espiritual e será uma questão de tempo isso se evidencia no físico isso se evidencia em plataformas digitais isso se evidencia em si em testações de números eu nunca disse isso a alguém mas Deus me conta falar contigo assim é uma evidência aleluia vai voltar ao começo que esse vídeo pegamos dele na metade olha, agora e o Senhor vai fazer algo novo até aqui o Senhor fez algo que você pediu até aqui o Senhor veio ouvindo contigo de acordo com a tua súplica, teu roubo até aqui o Senhor veio contigo porque não via tu dizer Senhor, eu saí da casa dos meus pais gente, tem detalhes aqui a profecia ela tem três funções a profecia, ela consola a profecia, ela exorta e a profecia, ela edifica é a função da profecia edificares, brantares e arruinares ou arrancares é interessante é interessante a forma como a Camila Barros foi usado para ele mas tem três detalhes nessa profecia é claro que eu sempre digo aqui a profecia, ela se cumpre primeiro no particular da pessoa algo que ele falou com Deus algo que Deus está falando com ele e testifica a resposta mas por esses dias quem prestou atenção eu vou abrir um caminho novo por esses dias vai transceder o que é físico para o espiritual gente aí o detalhe que eu peguei também sabe, não vou ficar aqui repetindo mas o detalhe que ela fala sobre ele gente, profecia, profecia a Camila Barros não precisa provar nada para ninguém não estou aqui bajulando não puxando sardinha para ninguém mas a Camila Barros quem é que lembra quem me acompanha aqui desde o caso Flor Delis a Camila Barros profetizou toda aquela trama que estava acontecendo com o pastor Anderson do Carmo e esse vídeo de todos os vídeos virais tem outras profecias inclusive tem uma aqui que eu vou voltar para reagir não é essa completamente diferente falando que ele seria um grande tangedor que ele seria diferente algo terreno a profecia da missionária Camila Barros foi da terra para o céu a outra profecia do céu para a terra ou seja como se ele tivesse uma grande carreira aqui na terra mas isso é para outro vídeo quem é que quer ouvir quem é que eu reajo a esse vídeo comenta aqui mas agora vamos lá gente não há sombra de dúvidas que Deus preparou tá o cantor Pedro Henrique Deus preparou o cantor Pedro Henrique elevou não há sombra nenhuma de dúvidas e as opiniões são muito são unânimes existe uma unanimidade dentro desse contexto as pessoas estão entendendo dessa forma a forma que ele partiu o outro vídeo nós falamos muito sobre isso para a gente não repetir matéria não há dúvida já peça a tua opinião aí Deus preparou esse homem Deus preparou esse cantor e levou perceba como a Camila Barro diz em todo o tempo que você continua sendo alva olha os seus vestidos eu acho que aqui o trecho que eu parei ela fala sobre isso quer ver olha só olha só aqui para quem tinha dúvidas não há olha glória a Deus permanecendo assim tudo o que você está vivendo irrespeitamente aí vai é uma pequena nuvem toda a mão toda a mão aleluia tem abundante chuva Deus está funcionando isso aleluia tem abundante chuva aleluia perceba o detalhe aqui ela usa uma expressão gente ela está sendo muito usada por Deus ao mesmo tempo que ela fala diretamente mas ela também ela fala em linguagens figurativas mas mas ela fala linguagem figura de linguagem corrigindo ela fala vejo uma nuvem do tamanho da mão de um homem você lembra quando essa profecia aconteceu o mesmo Deus que cerrou os céus e não choveu mais em Israel durante três anos no tempo do ministério do profeta Elias e depois o próprio profeta que profetizou ele viu a mão de Deus primeira reis 17 18 19 a mão eu vejo olha ele dizendo vai empalhar seu carro e vai até a cabo e diz que eu vejo a mão gente é muito claro e na conclusão permanece do jeito que você está não se corrompa que todo tempo seja alvo as tuas vestes que nunca falte o olho sobre a tua cabeça é muito forte é muito forte Deus preparou e levou o cantor Pedro Henrique no auge aqui eu eu vou encerrar esse vídeo eu prometo a você que no final tem um bônus no auge quando ele estava começando muita gente comenta não conhecendo aqui olha no último vídeo que eu soltei muita gente comenta não conhecia eu estou conhecendo através desse vídeo eu também não conhecia só conhecia os louvores porque na igreja tem um irmão o irmão Adriano que está me assistindo Deus abençoe louvou já esse hino vai ser tão lindo eu não conhecia de nome é muita leva de cantores e por sinal já repararam uns hinos que estão sendo cantados gente porque a igreja será arrebatada viu meu noivo esperado eu não imaginava que era lindo assim já viu os hinos aja o que houver venha o que vier irás prover de novo a leva de hinos gente são tudo hinos assim arrebatamento adoração pronto pronto pra fechar aqui vocês já perceberam o hino que a Gabriela Rocha quem poderia estar em qualquer outro lugar mas tua glória me atraiu tua presença me atraiu já perceberam isso são sinais nós estamos vivendo de fato os últimos dias e os hinos estão sendo entoados não estamos aqui falando todos mas tem muitos hinos inclusive esse que ele estava cantando eu falei aqui na outra matéria sobre as letras gente é muito forte é muito forte e este homem cantor que teve a sua vida ceifada na verdade ele partiu no Senhor ceifada de outra forma aos 30 anos de idade novo e a profecia da Camila Barra fala que até aqui Deus cumpriu tudo que você pediu você percebeu até aqui agora gente vai permanecer a vontade de Deus eu fecho aqui pra dizer Abraão desejou ver a terra santa os escritores hebreus no capítulo 11 praticamente dá toda a referência de que Abraão partiu dessa terra desejando conhecê-la mas ficou pra sua posteridade a letra da canção alguém chamou a atenção nos comentários aí na última matéria na letra da canção vai ser tão lindo fala de promessa já tem gente dizendo que a fila dele será uma grande potência grava isso Deus abençoe a tua vida não sai assim deixar o like não sai assim compartilhar joga pra grupo de igreja grupo de irmãos grupo da família grupo de amigos muito obrigado pela sua presença é sempre bem-vindo aqui nesse canal tá você que tá chegando pela primeira vez seja bem-vindo seja bem-vindo Deus abençoe a tua vida sua casa sua família eu volto em outra matéria